Você sabe quais são os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste e Oeste. Poxa, mas vem cá, isso só é uma direção, é. A princípio, quando nós queremos dividir isso, nós montamos quatro quadrantes na superfície da Terra, olhando direto para o polo. Então, acima, à direita, lá nós temos o ponto Nordeste, abaixo ali nós temos o Sudeste, depois nós vamos para o Sudoeste e depois do Norte para o Oeste e Noroeste. Esses pontos são conhecidos como pontos laterais. Mas se eu quiser depitar, encontrar, alocar, descobrir qual é a posição melhor que existe dentro da Cinemática Naval, por exemplo, eu vou usar pontos colaterais, que são os quadrantes Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, Norte e Noroeste e Sul e Sudoeste. Então, fica a dica aí. Agora você já sabe que não existe somente um ponto cardeal. Ok? Até a próxima. Tchau.